A quarta-feira foi marcada por protestos na Tunísia. Centenas de manifestantes se reuniram no centro de Tunis, onde líderes do governo islâmico e da oposição vão se reunir para tentar solucionar a crise política provocada pelo assassinato de um deputado contrário ao regime. Com bandeiras e cartazes, o grupo pedia a renúncia dos governantes. A polícia montou um esquema especial de segurança para conter a ação de manifestantes mais radicais. Queremos salvar a Tunísia, por isso estamos aqui e faremos o que for preciso. Homens e mulheres têm de entender que a Tunísia está chorando, a Tunísia está doente. Diante da grave instabilidade política, o governo dirigido pelo islamita Ali Larayad se comprometeu em deixar o poder até o fim de outubro, para criar um gabinete independente. As negociações desta quarta-feira devem permitir a aprovação de uma Constituição, que começou a ser redigida há pelo menos dois anos.